Olá, preciosos e preciosos do canal. Estou aqui na Maria Charmosa, na Galeria Pagé Braz, na rua Hahnemann, tá, meus amores? 4.6 e 15, no terceiro andar, loja 3225. Vem conhecer a loja, só novidade pra vocês, é moda plus size direto do fabricante. É muita modinha pra vocês. Então você vai ter um fornecedor bacana, um fabricante bacana, de moda plus size, meus amores. A gente vai mostrar as novidades da semana. Só chegou novidade pra vocês. Aqui é atacada a partir de quantas peças? A partir de seis peças a gente envia pra todo o Brasil, correios e ônibus de excursão também. Ok, então vamos ver o primeiro look, look da semana. Esse aqui, Maurinho, vamos falar aqui. É uma peça em malha canelada, né? É um cropped, gente, de nó. Olha que arraso. Vai ter várias cores? Vai, vai ter preto, vai ter o marsala, vai ter o azul marinho também. Olha aí, esse aí vestido até os 52? Até os 52. Sucesso. Qual o valor? Vestica, ó. A gente tá fazendo um preço bom nele, tá 25, tá? Nossa! Ele veste muito bem, você pode ver. Adorei! Manga princesa, olha, o nozinho. Vai ter marsala, preto e azul marinho. E azul marinho, tá, meus amores? Só 25 reais no atacado. Aqui na loja, seis peças variadas? Aqui é a partir de três. Se a pessoa vir aqui em três, aceita cartão também, débito, crédito. Olha aí, que bacana. Porém, a distância é pra envio, correios, a partir de seis. Seis peças pra o nosso envio, correio, transportador, entrega no ônibus, né? Isso, entrega. Discussão. E aí, ó, calça linda, com bolso, olha, bem galine, né? Isso. Vestindo até os 52? Ela eu tenho maior, ela tem do G1 e G4. Nossa, agora vai? Ela tem do G1 e G4. Aí, gente, isso aí pra bobar, só por apenas... Essa tá 50, e olha, o G4 é bem encorpado mesmo. A gente vai mostrar uma G4, você tem aí, né? Vamos mostrar. Vamos mostrar já já a G4 dela, pra você ter uma noção que vai dar o tamanho grande, meus amores. G4. Olha só, G4 aí, dá uns 56, né? Isso, uns 56 até uns 58. 58 dá, viu, meus amores? Só 50 também? Só 50 também. Olha aí, ó, qualquer tamanho, porque assim, vai até uns 58, então o tamanho maior também não difere no preço. Só 50 reais. Vai ter várias cores que eu tô vendo, vai ter, olha só, uma grade de maçala, vai ter também o nosso, olha, mostarda, é, caramelo, né? A Jana tá sem uma, que eu não tô vendo direito as cores, meus amores. Olha só, tem esse também no rosê, né? Rosê ou qual cor? É, no rosê mesmo. Rosê, caramelo, preto, vai ter no jeans? Isso, o azul. Uau, azul jeans, ó. Sucesso, lá no nosso Instagram já tá vestido nas modelos, né? Sim, já tem todas as fotos lá. Bacana. E pra você, que é da região, que ainda tá fazendo frio, nós temos o moletom plush, que é sucesso de venda. Esse aqui, vestindo até o 54, 52? Isso, 52, 54. Olha, com bolsinho, também tem aqui, ó, bolsinho canguru, temos touca também. E quais são as cores? Ele eu tenho também no marinho, azul marinho, né? No preto e no marsala. Ó, sempre essa variante, tá? Por quê? No inverno a gente quer cores bem escuras, chiquérrimas. E eu tô amando essa peça. Gente, é uma blusinha bicola, bem charmosa. Vestindo até o 52. Vai ter variante na cor, tá? Tem uma cor cor dela, hein? Eu vi lá, maravilhoso também. Nessa tendência. Do, ó, terracota, um caramelo. Vai ter um caramelo. Vai tirando aqui, Maurício, pra gente ver. Olha aí a variante pra vocês. E tá quanto essa blusa? Essa tá R$ 25,00. R$ 20,00? E a gente já vai fazer na manga curta, hein? Ah, sou. R$ 25,00 na manga longa e R$ 20,00 na manga curta. Olha aí, ó. Linda. Só R$ 25,00. Tá chegando a novidade na manga curta. Já cobre ele, viu? Fala assim, Mauro, eu quero aquele na manga curta também. É sucesso, gente. R$ 25,00. E trabalhamos também com viscose, né, Mauro? Isso. Olha, ó, trabalhamos com viscose também até os 54, 22? Isso, até os 54. Isso. E essa aqui, manga longa, tá quanto? Tá 30. Só, ó, só R$ 30,00. Várias estampas exclusivas. Viscose de qualidade. Também temos aquela outra blusa que é com gola, que a gente ama. Esse aqui também tá no Instagram. Tá de quanto, Mauro? Ó, Jana, ela vai chegar no tie-dye, viu? Essa aqui, ó. Ah, essa vai ficar charmosa no tie-dye, gente. Olha aí, ó. Várias cores. Tá de quanto, Mauro? Tem R$ 20,00. Esse aqui, R$ 20,00, tá vendo? Várias cores. Tem lisa também, né? Tem lisa, tem preta, ó. Tem o marsala. Tem o marinho também. Tem o marinho também. Ó, sempre, nas lisas sempre tem, ó. E essa aqui também, ó. Viscose. Também soltinha. Pra vocês que amam viscose. Gente, combina muito com a calça bengalinha. Fica muito charmosa. Fica uma moda executiva já, né? Pra você que trabalha em repartição e quer peças assim, ó, delicada. Tá de quanto, Mauro? R$ 20,00. Olha, gente, vai ter lisa. Vai ter estampada. Várias cores no estampado. Variedade sempre. E olha só, aquele dia também, o brilho todo aberto. Olha que luxo. Esse tá quanto? Essa tá R$ 25,00. Até os R$ 54,00. Até os R$ 54,00. Eu amo viscose, gente. Deixa a gente muito tique. Esse é o cropped manga flare. Cropped manga flare. Esse é sucesso, hein? Esse é sucesso. De quanto? Esse tá R$ 30,00. Uau, garotas. Vocês vão ficar só um charme, hein? É Maria Charmosa pra vocês. E o cropped também de leste. Esse ele tá voltando, Mauro. Olha, pra região que já é quente, né? Rio de Janeiro, interior de São Paulo. Vai vir de cores? Ele vai ter cores. Ainda tem só o preto hoje, mas vai chegar amarelo. Vai chegar roseto, neon também. Nossa, ó. Esse aqui vai trazer bastante neon. Porque agora a gente vai na vibe do tie-dye, né? É, do tie-dye. Então, é cores, Brasil. E também, menina, aqui é só novidade. Abrindo qual horário? Vou mostrar o shortinho lá na nossa preciosa. Olha o manequim, como fica charmoso. Shortinho Begaline. Olha só a novidade. Esse tá de quanto, Mauro? Esse tá 30. Também do G1 ao G4 e não muda o valor, tá? Ok, até o G4. Então, vamos abranger o 58, meus amores. Pode pedir. Aqui é moda feminina, plus size. Até o 54. Algumas peças até o 58. Já gostei disso aqui, ó. Olha só. Vamos ter variedade de cores. E ele tá 30 reais. Isso. Até o G4, 30 reais. E o shortinho Viscolaicra com golfe. Na Viscolaicra com golfe. Olha que linda. Cada um. Ou tem uma promoção especial nele. 3 por 50. Ó, 21. 3 por 50, que é o nosso atacado, né? Isso. Pode levar, ó. 3 por 50. É promoção ainda com, ó. Peça nova, coleção nova, ainda com promoção. Só aqui, né? Na Maria Charmosa. Esse aqui é aquele macacão todo ele... É um pantacu? Isso. Ele que é só... É, olha. Que ele é daquele jeito que é longínquido de não tirar. Não sei lá como é que o pessoal fala. É, né? Como é? Que ele é assim, né? É o transversal assim, né? Isso. É isso mesmo. Gente, olha que lindo. Macacão pantacu. Macacão pantacu. Ele é daquele modelo que ele vem assim, decote, tá? Em V. Olha que lindo. Tá quanto? Ele tá 35. Ou se a pessoa levar três peças, sai 3%. Ó, 35, uma peça. Se for três peças, 3%. 3%. Aí, ó. Promoção também pra você, meus amores. Aqui é só sucesso na Maria Charmosa. A Jana ama essa loja porque traz novidade no precinho bacana. Então, blusinha a partir de 20 reais é muito acessível. Shortinho 3x50 também no atacado. É muito acessível. É pra você sacoleira, empreendedora. Você que quer montar sua lojinha. Aqui é um fabricante, tá? É loja de fábrica. No shopping da Galeria Pajé Braz. Olha aí que luxo. E temos assim também, que ainda é sucesso, meninas. Esse é no Sirê, né? Sirê, isso. Ó, no Sirê. Ele também dá pra amarrar. Tem um lacinho, né? Esse tá quanto? Esse tá 35, tá? Ó, vestido Sirê, 35 reais. Isso. Bacana, bacana, bacana. E ele dá pra colocar também com a nossa bomber, né? Dá, isso. Vamos ter essas bomber. Olha que vestido... Ó, o vestido com a bomber dessa vai ficar maravilhoso. Bomber de quanto? Essa bomber tá 50. Num tecido matelassé fake. E eu tenho no matelassé 45. Olha aí, gente. Vocês estavam querendo bomber matelassé. E ela tem bolso também, tá? Tem bolso. Aquele bolso frontal. Tem cores, ó. Várias cores também. No verde, no preto, no maçala e também no rosê. Então, 45 esse aí. Isso. E esse outro, que é o fake. Matelassé fake. Parece um courozinho, né? É, parece um courozinho. Ele tem um brilhozinho. Olha só, gente. Muito bacana. Esse tá 50, tá? Manguinha princesa. Muito charmoso. E pra vestir com... Olha só que look perfeito. Põe aqui, Maurinho. Olha só. Já coloca o vestido. Coloca um... Ó. O nosso... Nossa bomba é toda estilosa. Vai ficar um arraso, hein? Combinação perfeita. Você vai se vestir bem e com qualidade e ótimo preço, né? Com certeza. E o preço a gente ama. E essa aqui, a queridinha aqui. Essa luzinha também é muito querida. Essa é o nosso carro-chefe. A gente adora. A manguinha dela toda, ela vazadinha. Pra deixar um estilo. Olha o detalhe, gente. Todo na visco, lycra. Várias cores também. Massala. Toda ela preta. E também no nosso ferrugem, né? Que é terra, bota, ferra... Terracota, ferrugem, telha... É o que você quiser, meus amores. Tá de quanto, Maurinho? Essa daí tá na promoção também. R$ 20,00. Lembrando que ela é um G1, tá? Uau! R$ 20,00 G1. Aqui, Maria Charmosa, você vai ficar um show. Vem com tudo, Brasil. Vem conhecer a loja. Quem ainda não conhece, horário de shopping. De seis ao meio-dia. Horário do shopping, de seis ao meio-dia. O atendimento no WhatsApp. WhatsApp também, a gente atende. O atendimento do WhatsApp, até as 18 horas, a gente fica online pra atender, fechar pedido, né? Fazer as encomendas dos correios. De segunda a sábado? Segunda a sábado, das seis da manhã até as 18. Ó, meus amores, ele falou que aqui na loja aceita cartão. Então, vem com tudo no nosso Brasil. Vem conhecer a loja. Maria Charmosa, trazendo novidade pra vocês sempre. Loja top aqui na Galeria Pajé Praes, tá? Sucesso aqui. Tchau. Tchau.